Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar. Pessoal, finalmente estou com a versão 1.0 do eFootball, a tão sonhada atualização aqui é trazer de volta um dos maiores clássicos da história dos videogames. Eu já joguei algumas partidas ontem, inclusive eu estava com mod aqui no PC que eu tinha liberado todos os times do jogo. Então eu estava jogando com time japonês, time brasileiro, joguei com o Fluminense, joguei com o Flamengo. Mas agora o jogo fez uma atualização, o modo online está funcionando, porém eu não consigo mais habilitar o mod, mas é só questão de tempo no PC. Além disso, o jogo está travado para as partidas offline em 5 minutos. Então a gente vai jogar aqui talvez uma ou duas partidas para que eu possa dar a minha opinião sobre o que eu estou achando do novo eFootball. Será que finalmente voltou e a gente vai conseguir jogar? Se inscreve no canal se você não é inscrito, é muito importante que você se inscreva aqui para eu continuar trazendo esse tipo de conteúdo. Curte o vídeo aí e não esquece que tudo que você comprar, usando os nossos links aqui dos patrocinadores na descrição, você vai estar ajudando muito o meu trabalho. Sem mais delongas, vamos lá uma partida entre Juventus e Barcelona. Pessoal, a GVGmon é uma loja parceira do canal, onde você pode encontrar sempre as melhores promoções de Windows 10, Windows 11 e também do pacote Microsoft Office. A galera do canal ainda tem um super desconto de 20% utilizando o nosso código RB20. Para comprar, basta tentar pelos links na descrição, escolher o seu produto, ir em Buy Now, inserir o código RB20 e clicar em Submit Order. O site aceita praticamente todos os tipos de pagamento. Após receber sua chave, basta você ativar o seu sistema com o comando SLUI 2 ou ir diretamente nas configurações do Windows. Fuja da craqueagem com a GVGmon. Está bonito, eles consertaram a torcida, esses menus e as cores ainda estão horrorosos, o juizão genérico como sempre, mas os jogadores estão ok, não estão incrivelmente bonitos não, mas estão ok. A torcida melhorou bastante, a gente ainda vê ali alguns popinhos de textura e tal, mas em relação ao que estava, um monte de papelão ali igual a torcida da pandemia, melhorou bastante. Vamos lá. Bom, aqui já dá para você perceber, o jogo está rodando em 4K, estou gravando em 4K para vocês, já dá para você perceber que o jogo está muito mais bonito. Eu estou jogando com os controles todos no manual e no Super Astro, na dificuldade mais difícil, para que a gente possa tentar avaliar um pouquinho também a inteligência artificial do jogo, que foi uma das coisas que eu mais reclamei naquelas gameplays que a gente viu. Só tem um problema aqui também, como o jogo está travado em 5 minutos, você não dá nem para você pensar que a partida já acabou, a gente vai ter que jogar talvez uma online. A primeira coisa que eu percebo, quando você bota a mão aqui no controle, é que os jogadores estão mais espertos. E eles fizeram algumas modificações de condução de bola, de movimento, que fica muito natural quando você está conduzindo a bola no meio de campo, quando você muda de direção, isso está bem maneiro. Bem maneiro. Isso talvez tenha sido o que eu mais gostei. O sistema de você tomar a bola, eles voltaram algumas coisas, se você segurar o X aqui no caso, no Xbox, o A, você continua correndo atrás da bola agora, e quando você chegar perto, você pode dar o bot apertando o mesmo botão. Beleza, muita gente tinha reclamado que isso tinha saído, inclusive eu falei que esse comando servia para os jogadores não ficarem dando o bot completamente errado. E gostei de como ficou. A movimentação dos jogadores correndo também está maneiro, principalmente quando você fica correndo aqui para fechar a marcação. Ele não dá aquelas viradas bruscas. O jogador, olha lá, ele acompanha, tudo bem que você sente um pouco o campo de força da parada, mas você vê que ele acompanha, ele faz como se fosse uma parábola. Ele não tem viradas bruscas. Então, isso ficou bem feito também. Eu gostei dessa mudança que eles fizeram. O sistema de colisão foi melhorado, mas você ainda nota que às vezes na colisão os jogadores ficam meio lerdões. Mas, cara, no geral, está muito melhor. Ali, mongolizou, né? Isso é o PES. E acabou o jogo. Né? Ontem eu estava jogando aqui com 10 minutos e dava para você sentir melhor a partida. Se terminar aqui, a gente vai para o MonLine. O Dani Alves ali, igualzinho, né? O Quadrado X voltou. Os caras ouviram a comunidade, né? Está mais parecido os comandos de drible e tal. Com o PES 2021. Ah, e outra coisa. Eu estou jogando aqui na velocidade menos 1. Né? Se você quiser... Vou botar na velocidade 0 aqui. Quando a gente jogar online, vai ficar no 0. Vocês vão perceber. A velocidade 0 está muito boa. Né? A velocidade padrão, né? Está muito legal. Eu achei que deu uma dinâmica até melhor do que aqui nessa velocidade menos 1. Que é que eu estou acostumado a jogar. E, cara... Eu acho que se a Konami tem um suporte legal para quem quer jogar 11 contra 11, a gente vai jogar no Discord. Vamos tentar já colocar lá o... Nossa! Assim que os mods começarem a sair para o PC... Assim que os mods começarem a sair para o PC, a gente vai colocar a galera do Discord lá. Vamos tentar jogar 11 contra 11. Eu convido você para entrar lá no Discord. Basta você virar membro aí do canal que você vai receber o link. Membro pelo Tipa. Não é membro pelo YouTube, não. É... Porra. Uma outra coisa que continua igual, que eu não gostei, são... Os goleiros continuam igual. Né? Os pênaltis foram melhorados. Ó, o quadrado e X. Viu? Funcionou. De novo. Chapada no manual. O quadrado é um dos jogadores mais bem feitos, né? Então, o pênalti melhorou muito. O goleiro não passa mais da baliza pulando. Né? Parece que um campo de força segura ele. Não está incrivelmente bem feito. Parece que um campo de força segura ele. E também os chutes. Eles continuam aqueles chutes inteirão, na veia. Né? No pés, cara. Infelizmente. Olha lá. Jogada individual. É... Ficou melhor. Eu tomei um gol ontem do Flamengo com a Rasca. Que ele meteu uma lá croqueta que foi muito bem feita. Né? Muito bem feita. Então... Sistema de dribles também parece que melhorou. Cara, o jogo está maneiro. Né? É o 2021 com melhorias. Né? Ó, o que eu falei ali, ó. Da condução. Está vendo como o cara girou o corpo. Né? Usando a perna certinha. Né? Então a condução de bola. Olha lá. A girada. Né? A condução de bola no meio campo está muito bem feitinha. Vamos lá, Dibara. Dibara! Então, está maneiro. A única coisa que eu gostaria aqui é levantar um pouquinho mais a câmera. Provavelmente eu vou conseguir fazer isso com o mod. Aquela minha câmera aérea está a mesma coisa, né? As câmeras estão a mesma coisa. Não mudou nada. Tem uma câmera nova do Elo. Que é uma porcaria. Né? Os caras não deixam você modificar muito a câmera. Eu acho que se você aumentasse, levantasse um pouquinho a câmera do estádio ia ficar perfeita. Mas já está muito boa. Né? Nessa configuração aqui que eu estou usando, ela já está muito boa. E cara, eu estou gostando... Estou gostando do jogo. Né? Foda que você vai jogando. Ontem já estava descobrindo vários erros, né? Mas, eu também sou chato pra caralho. E o jogo está muito aceitável. Né? Está muito aceitável. Depois daquilo que eles mostraram, eu sei que qualquer coisa ficaria aceitável, né? Mas, eu estou gostando. Eu acho mais agradável jogar isso aqui do que o FIFA. Agora vamos lá jogar uma partida online. Então, vamos lá para a partida, galera. Vai ser Corinthians e Viseu Kobe. O modo de partida online. Né? E é... Pelo que eu entendi, é que funciona tipo uma Master Liga. Foda-se. Online. Porra, o... A câmera também... Veio com a câmera normal. Vou pausar. Mas, o meu time aqui, o Viseu Kobe, ele... É... Não tem os jogadores, né? São os jogadores genéricos. Castolo, Miranda... Essas porra aí. Baltazar de la Rosa, né? Chuta essa porra pra fora pra eu tirar o... Pra eu acertar a câmera. Vamos lá. Câmera... Até que não está ruim, não. Essa do estádio, né? Não é. Estádio personalizado. Zoom. Altura. Vou deixar ângulo 2, né? Vamos ver como é que fica. Beleza. Está vendo que a velocidade 1 do jogo não está... É, velocidade padrão, né? Não está ruim, não. Não é? Não está ruim, não. Esse aqui é o estádio do Corinthians, né? Ai, tomou. Nossa, japonês! Nem é japonês, filho da puta, né? É um... Sei lá de onde ele é. Já tomou. Já girou. Faz o pivôzão aí. Que isso, cara? Pedido? Não sei se vai valer a pena... Jogar essa porra pra montar um time e tal... E ficar jogando online. Talvez sim, né? Não sei quanto tempo eu conseguiria... Perder fazendo isso, não. É, o cara é rei do assistido. Rodrigão FC. Está vendo como é que está a condução de bola? Como é que está a maneira? Que isso, cara? O maluco vem igual o doido atrás de mim. E tipo assim, esses jogadores aqui, você consegue sentir a diferença dos outros times que eu joguei. Os caras estão parecendo uma pedra, filho. Uma escravada no chão. Os caras são muito lentos. Então dá pra sentir a diferença de um jogador pro outro. Nossa, goleirão! O maluco já meteu ali o Iniesta peludo. Deve ter algum outro modo de jogo ali que você consiga jogar com os times certinho, né? Mas esse aqui entrou tipo a Master Liga. Master Liga online. Já tomou. Saiu. Que isso, cara? Porra, dei mole, mané. Pra mim ele ia conseguir driblar o goleiro. Olha o cruzamento. Caralho, cabeçada pra trás, linda. Do Baltazar de la Rosa. Ah, cara, tá maneirinho. Maneirinho. Os bonecos tudo Metal Gear, né? Óbvio. Expectativa. Face, Metal Face Creation. Sei lá, é... Como é que é o nome da parada? Tecnologia lá? Encarador Chapado fez vídeo? Não, o novo sistema de criação de face do PES vai ser incrível. Eu tô vendo. Ai. Continua tudo Metal Gear. Novo sistema de criação de Metal Gear. Sai fora, Iniesta. Porra. Que isso, cara? Ô, juizão! Caralho! Nem vai deixar, filha da puta. Caralho, claramente foi falta, cara. É, isso daqui eu tenho percebido também, né? Às vezes você fica protegendo a bola, o cara vem te dar uma por trás e o juizão, filho, nem te um. Né, o juizão, filho, tá nem aí. Siga lá, pelota. Ai, jogador. Pô, ficou parado o mongolano. Pô, aí é foda. O cara ficou mongolano ali no meio. Ai, ai. Pô, esse maluco é muito doido na zaga, cara. Vamos lá, Corinthians. Pessoal, curte o vídeo aí quem puder, se você estiver aí até agora. Que isso, cara? Ah lá, o time do cara tem... O time do cara tá configurado certinho, né? Os jogadores dele tão passando. Os jogadores não passam. Nem ontem passavam, né? Nem jogando... Offline, os caras estavam passando. Pessoal, tô gostando bastante do jogo, cara. É, não, bastante é muita forçação, né? Mas tô gostando do jogo. Né, um jogo de futebol... Finalmente que a gente pode voltar a... A jogar, né? Vão vir mods pro PC e tal. Vamos ver como é que vai ficar. Talvez valha até a pena agora pegar o... A outra versão lá que apaga. Eu vou pegar a versão de streamer, né? Que não paga porra nenhuma. É, eu nem sei quanto é que tá o jogo. Pra falar a verdade. Agora o maluco vai alterar o time dele todo. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos tentar virar esse game. É, o... A... A lá croqueta eu ainda não consegui acertar, né? Ah, uma outra coisa que eu esqueci de falar. A troca do cursor, eles colocaram umas trocas novas lá. Mas... Eu tô sentindo que... Tá com lagzaço, né? Tô aperta, demora pra trocar. Tô aperta. Ih, perdeu. Tá vendo a cor... Ah, porra, essas mão golada aqui é foda, cara. Ah, e agora foi falta. Naquele lance lá, não foi falta. Bom. Ah lá. Tá vendo? A bola bateu no cara. É, ontem eu tava sentindo... Talvez... Talvez... Os jogadores... É... Serem um pouco melhores. Eles estavam reagindo rápido, cara. Agora o cara mongolou ali, né? Isso não tava acontecendo... É... Ontem. Pelo menos não com os times que eu tava jogando, né? Os jogadores estavam reagindo bem rápido. Eu até... Eu até elogiei isso. Iriesta. Bora, garoto. Isso. Isso. Botar lá dentro. O Baltazar de la Rosa. Week. Vamos ver se o cara pode passar o replay. Pode. Que foda, né, cara? Caralho. É incrível isso. O cara não pode passar comemoração, mas o cara pode passar o replay. É, eu ainda não... Não descobri qual é o botão de fazer a... Tá vendo? Viu como é que faz girada ali? Foi maneiro, né? Eu ainda não descobri qual é o botão de fazer o corta-luz. É, só do quadrado de X ter voltado aqui já é... Esse maluco quer entregar o jogo. Tá doido pra entregar. O cara consegue ser ruim no assistido, mané. Mas o time dele também... O time dele tá todo zoado também, eu acho, ainda, né? Só tem o Iriesta ali. Deve ter pego alguma... Ah lá, o jogador filho no meio. Esses jogadores aqui são pesadaço ali no meio. Safora, porra. Bora, jogador. Isso. Passa você. Eu não lembro mais qual é o botão que passa. Que linda bola. Porra, cara! Você demorou 10 anos, maluco! Meu Deus! Pra reagir! Caralho, eu segurei o botão pra ele dar no gol direto. Porra, isso aí que é foda, cara. Aí você perde a oportunidade de fazer um golaço. Porque o jogador é retardado. Iriesta! Porra, isso que é foda, cara. Caralho, esse é mó golaço. Ah, é o PES, né? Ih, caralho. Fazer alteração. Quer ganhar alguém? Quer ganhar alguém? Quer ganhar alguém de teste? Tira daí, zagueirão. Ó, meu atacante. Já girou. Deu na corrida. Jonathan Baiari. Ah, não. Foi o Andreu. Corinthians! Ih, caralho. Penalti! Penalti! Vamos ver. Tem isso aqui. Esse cara vai bater errado, esse filho da puta. Goleiro, pra um lado e bola pro outro. Joaquim Krik. Nossa, Metal Gear. Eu não sei se a Konami pretende usar a Unreal 5, né? É, eu acho que isso ajudaria muito o jogo. Talvez numa atualização muito futura. Ih, quer perder o jogo você, cara? Ai, cara, errou. Ih, caralho. Bug dos 90. Sai fora, porra. Caralho, bug dos 90. Olha o bug dos 90. O narrador vai ficando nervoso, né? Vamos lá, hein? Tentar vencer o bug dos 90. Galera, coloca nos comentários aí o que vocês acharam do jogo. Melhorou? Melhor que FIFA? FIFA ainda tá melhor. Pra mim, os jogadores ainda dão umas mãos goladas. Porra, cara. Você quer tomar o gol, né? Zera essa merda, filho da puta. Pra mim, os jogadores ainda dão umas mãos goladas e tal. Mas voltou o PES 2021, né? Com algumas melhorias. O que deveria ter sido o PES 2022 que não existiu. Eu, sinceramente, gostei, ok. Não sei até quando eu conseguiria ficar jogando isso aqui. Eu vou pedir. Eu acho que até que eu tenho a chave do jogo, cara. Eu acho que eu recebi a chave do eFootball. A versão paga. Vou ter que procurar aqui. Pra ver se eu tenho. E botar pra ver se eu posso testar todos os times e tal. Se já tá tudo certinho. Beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de me seguir lá na Twitch. Twitch barra louco baltar. Que eu vou mudar pra Rodrigo Baltar. E é isso aí. Tamo junto. Um grande abraço. E até a próxima. Fui. Tchau. 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 Tchau.